Chegou a hora! Hoje, às 8 horas da noite, o Mogi Basquete precisa vencer o 15 de Piracicaba para manter vivas as chances de disputar a final da Copa Brasil. Para tentar o resultado, a equipe terá o retorno de um jogador importante, mas também mostra uma atitude diferente. Antes da partida decisiva, as palavras de ordem no time são trabalho e paciência. Paciência. Muita paciência. Para fazer as jogadas e esperar a hora certa de dar o bote. Esse é o discurso por aqui. No último treino, muita cobrança. Ou poderíamos dizer, a cobrança de sempre. Os jogadores sabem da responsabilidade. Assim é um playoff. Se fosse fácil, não seria uma série melhor de três. E a mesma paciência no coletivo é a que a comissão pede para os torcedores. É bom ressaltar que uma competição como essa, que é um playoff, quando você tem um time igual, é muito difícil você fazer 2x0. Existe a possibilidade de você ter uma derrota? Existe. Aconteceu? Aconteceu. Nós temos que tirar as lições, trabalhar, porque não tivemos tempo para trabalhar, e vamos procurar anular todos os pontos fortes de Piracicaba para forçar o jogo no sábado e decidir dentro de casa. E com paciência, o técnico Marcelinho Rato explicou e repetiu várias jogadas. Depois de tomar mais de 100 pontos no primeiro jogo em Piracicaba, a marcação é prioridade. O reforço para hoje é Educavilha, completamente recuperado de uma lesão nas costas, e por isso não participou do primeiro confronto. Eu tive uma contratura muscular na lombar. Eu senti, dois dias antes, eu senti uma fisgada, foi piorando. Eu tentei ir para o jogo, mas não teve condições mesmo. A gente achou que era melhor poupar desse primeiro jogo. E está 100% para esse próximo jogo, que agora vai ser o jogo mais importante do ano para o nosso time. E ele mesmo dá a dica de como parar o adversário. Eles entraram mesmo com uma força diferenciada lá na casa deles, com uma postura mais agressiva na defesa. A gente vai ter que aprender a lidar com isso nesse próximo jogo e saber superar, mas eu tenho toda certeza que o nosso time tem todas as condições de dar a volta por cima. E quem é que não gosta de jogo decisivo, hein? O capitão, então, nem se fala. Com certeza, tem que chamar a responsabilidade mesmo. Eu sou um dos mais velhos. Eu sou o capitão do time, mas temos muitos outros que são vozes ativas no time. O Gui Filipinho, o Thomas, o Fabião, todo mundo um puxando o outro mesmo. Estamos muito unidos atrás do nosso objetivo. Quem também treinou duro foi o pivô Tiagão. Ele garante que a postura do time vai ser bem diferente. Tem esses dois jogos para ganhar. Foi a nossa meta no campeonato, ficar em primeiro lugar, poder ter o mando de quadra. E foi o que aconteceu. A gente perdeu lá, mas a gente tem o mando de quadra, a gente tem que fazer valer esse mando de quadra. Dois jogos aqui, tem que sair com duas vitórias. É com todas essas armas que o Mogi vem hoje à noite para forçar um terceiro jogo, no sábado, aqui mesmo no Ubu Ramos. Mas para fazer a diferença, nada melhor do que um sexto elemento, que se tiver paciência, pode ser fundamental para a classificação. Peço que todos compareçam, que todos torçam, que todos apoiem a equipe, porque dentro da quadra, nenhum jogador vai medir esforço para vencer o jogo. Oh, Mogi, paciência, hein? Só para lembrar, Mogi e 15 de Piracicaba se enfrentam hoje às 8 horas da noite no ginásio Hugo Ramos. Se vencer, Mogi força a terceira partida dos playoffs. E em caso de derrota, a equipe fica fora da disputa pelo título. E amanhã a gente mostra o que aconteceu, né? Uma ótima tarde para você. Até lá. Tchau, valeu! Tchau, tchau!